Finíssimo. A moda de Brasília. Na sexta-feira, 27, as marcas Roberto Cavalli, John Galliano, Pucci e Jasmine de Milo chegaram a uma grera e lançamento das coleções do verão europeu na Multigriff de Cleusa Ferreira. Enquanto os convidados saboreavam o brand do novo bistrô da loja, oito modelos desfilaram as coleções em um trunk show. Nós estamos apresentando hoje algumas coleções do verão europeu. Evidentemente, nós estamos no inverno, acabamos de entrar no inverno, mas a gente precisa andar junto, ou seja, lá está vendendo verão, nós também vendemos verão. Nós estamos apresentando John Galliano, Pucci, Cavalli e Jasmine de Milo, que é uma marca nova, uma marca londrina, super bacana, jovem, atual. Enfim, começamos agora e eu acho que é uma oportunidade para Brasília, né? Olha, o John Galliano, a gente, ele trabalha praticamente com festa, né? E num tempo passado a gente já importou muito o John Galliano. Nós trouxemos dessa vez uma roupa mais colorida, os tons fortes, né? Do coral até o vermelho. E um pouquinho de preto para não dizer que você não tem uma pitada de preto, né? E um pouquinho de preto para não dizer que você não tem uma pitada de preto, né? No Pucci, a gente optou para fazer os tecidos estampados, claro, é a marca dele, mas em gérsei e algodão. Fizemos também, quer dizer, trouxemos também um ou dois longos, bacana. E um pouquinho de preto para não dizer que você não tem uma pitada de preto, né? E a Jasmine de Milo é uma menina nova, ou seja, ela é uma mulher do mundo, é uma mulher muito rica, ela está acostumada a frequentar festas do mundo inteiro. E ela fez uma roupa que a mulher possa usar em qualquer lugar, entendeu? Qualquer país e se sentir bonita, gostosa, num barco, numa boate, numa casa, num castelo. Uma Wíde, uma mania nova, não falta com essa roupa que você não tem uma pitada de preto, né? E no cavale também está dando uma virada, ou seja, o cavale agora faz vestidos românticos, nós trouxemos os tecidos que antigamente foi moda, o Liberty, que era uma coisa bem londrina e os vestidos vocês vão ter a oportunidade de ver agora mesmo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu gostaria que vocês todas, as mulheres brasileiras, eu queria dizer a vocês que a magra está sempre aberta para todos vocês, independente de comprar ou não, acho que o importante é você ver, curtir, poder sentir o tecido, o acabamento, não que a moda brasileira não seja capaz, evidentemente que é, mas eu acho que eu faço isso muito pela cidade, eu gostaria que todos vocês viessem até a loja. De Brasília para o finíssimo Ricardo Lucas O mundo dá rápido, frenético, multimídia, todos blogam, produzem, editam, é tanta informação e tanto mapa que é fácil me perder, mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho, finíssimo. A moda de Brasília A moda de Brasília Tchau.